Olá pessoal do canal New Arts com Amor Olha só o que vamos fazer hoje, olha só Espero que vocês gostem Esse lindo polvo, esse lindo polvo vaso para decorar o seu jardim Espero que vocês gostem É apenas uma ideia de amador ainda, não sou profissional Mas quero aprender com vocês também Quem já gostou meus amores, comentem, compartilhem, se inscrevam Certo? Que vai ser muito bom para mim E para fortalecer o canal, a crescer E eu saber que vocês estão gostando, deixa aquele joinha também Certo? E um beijão a meus inscritos, muito obrigado por me seguir E os que não são, vamos se inscrever, vamos ajudar Certo? Vamos deixar de blá blá blá, olha só que lindo Eu gostei, se vocês quiserem seguir o padrão da pintura também, pode seguir Decoração também fica a critério de vocês E vamos seguir com o nosso passo a passo, certo? Beijo, 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 beijo Então pessoal, olha só Que nós vamos precisar para fazer o nosso vaso polvo, uma bola Trapos, toalha velha, uma basezinha só para acomodar essa parte Para ficar assim, depois a gente botar ela no pano seco Né? Dentre as seis tiras nos mantem fica mais larga para a gente envolver E aquela velha natinha desse meio Certo? Então eu vou umedecer tudo isso aqui E volto com vocês para começar a montar um pouco Então olha só, uma vez feito isso já Serve fixe que o bico da bola vai ficar para cima Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto